Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar o meu primeiro dia de aula e um estúdio vlog das primeiras coisas que eu estudei agora nos voltas às aulas. Eu tentei, né, gravar bem o meu primeiro dia de aula e tal, mas eu fiquei com vergonha de gravar na escola, então eu não gravei tanto assim. Mas fiquem aí pra vocês verem o vídeo, que o vídeo tá bem legal. Então, eu me arrumei, assim, nessa hora eu tava morrendo de sono, porque eu desregulei meu sono todo nas férias e foi difícil pra acordar. Na verdade, ainda tá sendo, né, mas eu tô regulando aos poucos. Então, eu fiz minha skincare, troquei de roupa, tô arrumando aí meu cabelo, passando um gel pra fazer esses cachinhos, assim, principalmente da frente do meu cabelo, que se desfaz muito rápido. E fiz, assim, uma maquiagem básica do primeiro dia de aula, que na verdade, né, eu só fiz uma maquiagem completa nesse dia. E agora, de vez em quando, assim, eu passo um rímel pra ir pra escola, mas... Ai, gente, preguiça. Mas eu sempre faço skincare. Faço protetor solar, que eu tô passando agora. E antes, lavo o rosto, porque isso, assim, é muito importante pra nossa pele. E pra maquiagem, eu não fiz nada demais, assim. Passei um corretivo na olheira, porque, como eu falei, meu sono tava desregulado, então, nessa noite, eu não tinha dormido muito, né, então, eu tava com o olheiro, então... Só passei um corretivo, espalhei. Passei um pó, assim, pra selar, né, pro corretivo não sair rápido. E passei no resto do rosto também, né. E passei um rímel, assim, porque eu acho que rímel faz, sim, uma diferença muito boa na maquiagem. E foi isso. Não fiz a sobrancelha, porque eu esqueci e provavelmente tava com preguiça. Lookinho do dia. Ignorem a bagunça, que eu já tô até atrasada, né, mas... Peguei... Coloquei aqui a blusa do uniforme. Daí eu peguei um moletom que é mais fininho. E esse casaquinho de lã pra pôr por cima, pra não passar frio. E uma legging. Eu não gosto de legging, mas... Eu não sei onde estão as minhas calças normais. Só tenho rasgadas no meu guarda-roupa, então... Mas essa mesma aí... Um all-star. E... Agora eu vou, que eu já tô atrasada. Como eu falei anteriormente, eu tava morrendo de vergonha. Então, eu só gravei a aula no intervalo, que eu levei um brownie pra comer. E eu tava com sono e preguiça. Depois eu já tive minha aula de matemática, que eu fiz as anotações tudo a lápis, porque... Eu sempre faço assim, porque eu tenho preguiça de escrever tudo bonitinho na escola. Realidades. E daí eu já fui pra casa, já, e... Fiquei de boa. Então, eu parecia que de novo, já são cinco e meia da tarde. Mas... Eu não fiz nada. Na verdade, eu dormi. A tarde. Enfim, eu pude dormir a tarde. Aproveitei também, porque, sinceramente... Eu gosto muito de dormir a tarde quando eu acordo cedo. Apesar de que... Eu vou ferrar amanhã pra acordar, né? Mas tudo bem. Amanhã a gente começa aí a regular o sono. A aula de hoje foi bem tranquila pra mim, porque não teve tanta coisa assim. A primeira aula que eu tive foi de inglês, que tava tranquilo, né? Enfim, inglês na escola normalmente é mais tranquilo. E também a minha professora saiu de licença maternidade, entrou um professor novo. Então, ele se apresentou aí. Enfim. A segunda aula foi de orientação de estudos, que até agora eu não sei qual é a dessa aula que a gente tem que fazer. Não sei, só sei que o coordenador que dá essa aula... Então, hoje ele meio que explicou pra falar o que mudou pra esse semestre. Porque, por exemplo, agora eu vou ter prova presencial. Tô bem feliz e animada. Depois, eu tive a aula de Adai, que é aula dada, aula estudada. Que a gente tá fazendo uns projetos lá, então assim, não é uma coisa que eu tenho que super estudar. Foi? Projeto. E, depois disso, eu tive a aula de matemática. Que aí, sim, eu tive aula e conteúdos. Mas, eu entendi bem o conteúdo. Eu deveria fazer uns exercícios pra fixar e tal. Mas eu não vou. Voltei aqui já no dia seguinte, porque o vídeo de ontem que eu gravei, ainda não editei, mas vai ficar curto um minuto provavelmente. Então, eu resolvi gravar um estúdio vlog de hoje. Então, hoje já fui pra aula. Já tive meu segundo dia de aula. E, diferente de ontem, hoje teve, sim, bastante matéria. Inclusive, eu tenho uma redação pra fazer o rascunho, porque eu vou ter outra aula de redação amanhã. Então, a professora pediu pra gente levar o rascunho. E também vou dar uma estudada em algumas matérias. Então, vamos lá. Então, comecei o dia me organizando. Eu resolvi fazer um controle de matérias com um pouco daquele método quadradinho. Que eu fui colocando um quadradinho pra ir colocando o nome das matérias conforme elas forem sendo dadas. E coloquei os dias aí, né, respectivos, de cada matéria. Coloquei o número de quadradinhos conforme o número de aulas que eu vou ter aquele dia. E eu também, quando eu tava fazendo isso, tava vendo um vídeo da Liara, um estúdio vlog. E eu gosto bastante de sempre ver isso de vlogs antes de estudar, que é dar uma animada, né? E depois, eu já fui fazer o meu planejamento diário, que eu também não fico sem. E eu só coloquei as coisinhas que eu tinha que estudar, que também não era muita coisa. Mas, mesmo assim, é sempre bom ter essa organização. Eu tinha uma redação pra fazer. Então, eu fui pesquisar um pouco sobre o tema também. Né? Pra ficar assim... Só pra escrever melhor, assim, sobre o tema. E fazia muito tempo que eu não fazia redação. Fiquei um mês sem fazer, né? Nesse mês de férias. E, sério, eu tava enferrujada já, porque eu escrevia, apagava, daí eu escrevia, daí eu apagava. Daí eu escrevia, daí eu apagava. E, nossa, foi assim o texto inteiro, praticamente. E também, eu não escrevi tanto quanto eu escrevia antes. Quer dizer, quando já tem a redação, assim, praticada, você tem ali, né, o seu jeitinho de fazer a redação. Você já encontra vários argumentos, já sabe como colocar ali no texto quando você já tem esse hábito. Mas, como fazia muito tempo que eu não escrevi mais redação, demorou um pouco mais. E eu ainda escrevi menos quantidade de linhas do que eu escreveria normalmente. Terminei o rascunho da redação. Então, agora, vamos pra química. Depois que eu fiz o rascunho da redação, eu fui estudar química, eu fiz um resumo. Eu tô estudando química orgânica agora, então, por isso que eu fiz resumo, porque, sério, é muito nome. E, assim, eu tô vendo que eu não tenho tanta paciência, assim. Mas até que tá legal, porque pelo menos não tem que fazer conta, né, que é um ponto bem positivo. Na verdade mesmo, eu só comecei a fazer o resumo dessa matéria porque a professora ainda não tinha passado o conteúdo todo. Mas, como eu tinha passado uma boa quantidade já, eu resolvi fazer. E foi muito bom ainda pra eu acompanhar a próxima aula, porque daí eu já sabia de tudo. Então, eu fiz o meu resumo no meu caderno Studs, na capa Mac, inclusive, esgotou. Fiquei chocada quando falaram que esgotou. Já faz um tempo, né? Mas, mesmo assim... E... Pra quem não conhece o caderno Studs, ele tem essas linhas brancas e o reposicionamento de folha. Ele foi o primeiro caderno do Brasil a ter as linhas brancas, né? A folha dele é um pouco acinzentada e as linhas são brancas. E dá muito destaque na anotação. Então, eu gosto muito de fazer as coisas nele. Pra esse resumo, eu fiz um título de rosa com a minha brush pen rosa aqui. Vocês já sabem que eu gosto bastante de usar título com lettering. É o que eu mais uso, assim, com certeza. E pra essa matéria de química orgânica, eu tô usando a cor rosa, porque eu resolvi fazer meio que um código de cores, mas eu não vou fazer pra matéria, assim, tipo, química é rosa, história é azul. Tô fazendo, por exemplo, a química orgânica é rosa. Daí... Ai, é... O... Gente, esqueci a palavra. Brasil e Império também eu tô fazendo de rosa. Mas quando eu for fazer, por exemplo, o próximo assunto de história do Brasil, eu vou mudar de cor. Fazer de verde, roxo... Enfim. Em química orgânica, sério, tem muito nome, assim, que você tem que decorar o sufixo, o infixo, o prefixo e... Ai, gente, que brisa de decorar essas coisas, sério. Mas daí, como esse assunto, assim, desses nomes era um assunto passado, mas eu não lembrava tão bem, assim, eu coloquei um resuminho disso aí em um post-it e colei do lado, assim, do caderno pra eu ver mais e também ter ali já pra consultar, né? E também eu aprendo bastante quando eu escrevo, então eu gosto muito de ter... de fazer essas coisas, assim, com post-it, que eu acho que ajuda muito na hora do estudo. Sério, no caderno de studies, qualquer anotação fica bonita por causa das linhas brancas. Aqui, borrou a caneta, eu tô usando essa aqui da Bic Intensity. Ela é nova, eu nunca usei ela e passei marca-texto. Borrou aqui. Aqui eu tentei passar o marca-texto bem fraquinho, aí borrou menos. E pra finalizar os estudos do dia, fiz um mapa mental. Assim, a minha apostila de geografia tá enorme esse ano. O ano passado, no meu primeiro ano do ensino médio, não era tão grande assim. Agora tem muito nome também, menos que química, né? Mas tem bastante também. Então, eu tô fazendo, assim, em formato de mapa mental. Na verdade, eu tô testando agora, né? Toda a geografia por mapa mental, porque assim eu consigo concentrar só as palavras, assim, mais importantes mesmo do assunto. e aí fica mais fácil, né? De estudar. Porque se eu for fazer um resumo, acaba que o resumo fica enorme e às vezes eu não consigo nem terminar e ver a matéria inteira, né? Já assim, mapa mental, eu coloco só as palavras-chave e fica muito bom pra mim, pelo menos. Esse foi o único mapa mental que eu fiz, mas eu gostei bastante, pretendo fazer isso nos próximos dias. E depois eu vou contando aqui, vou contando lá no meu Instagram, como que eu tô me saindo com esse método, se eu gostei, se eu não gostei. Então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse estúdio vlog barra primeiro dia de aula, que eu fiquei com vergonha, mas tudo bem. Pretendo filmar mais vezes na escola, se eu perder a vergonha. Então, comenta aí se vocês gostaram pra eu gravar mais. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram e até o próximo vídeo.